Era outubro despertar E a tal gritei Aconteceu, aconteceu Segredos que sabemos Que és do lado respondidas São promessas transformadas São desejos desventados Creio mas tu A tua força o meu acordar Que vai dar lugar a fim Ao vibrar de todos nós Os segredos de teu lado E as imagens coludidas São realidades nossas São vitórias conseguidas Não serei eu, mas tu A tua garra o teu despertar Que vai dar lugar em mim Assim que de todos nós Não serei eu, nem tu Seremos Não serei eu, nem tu Seremos Não serei eu, nem tu Seremos nós A sua divisão independente Não serei eu, nem tu Não serei eu, nem tu Obrigado.